Aí Mbappé, fala Ney, hoje tem duelo hein, vamo que vamo Me chamaram pra batalha contra o Mbappé, somos amigos mas no rap eu vou te bater Essa batalha é tipo no PSG, eu sou protagonista e o coadjuvante é você Isso é o que nós vamos ver, pode vir com seu apelo, tô voando em campo enquanto você faz bolsa de gelo Quer me tira pra segundo, isso já é o estopim, em primeiro tu só vem no quesito marketing Calma aí Mbappé, tu sabe que eu tenho dom, tá com invejinha porque o pai aqui tá sempre on Respeita que eu sou brabo, nos campos eu dou o show, eu que armo as jogadas e você que pede os gols Você é muito falador, ninguém cai nessa conversa, eu também armo o jogo e ainda faço gol a beça Meu corpo é uma máquina, todo mundo já viu, e eu sou um dos mais rápidos craques que já existiu E tá falando com o Neymar sobre velocidade, até que tu é rápido, igual eu era na sua idade E a técnica, quer fazer comparação, aqui é nem mito passa, o apelido não à toa não Você falou de idade, é bom não se esquecer que com 7 anos a menos sou mais maduro que você Falam que você é mito, deixo aqui minha risada, na copa que eu destruí, o Neymar virou piada Essa aí é velha e sem graça, não finja, engraçado é comparar você com a tartaruga ninja Sou o craque da seleção e o craque no meu time, tenho uma Champions League, mano não me subestime Quer falar de aparência, então se liga na fita, se eu sou uma tartaruga, você é uma calopsita Você tem uma Champions, é, parabéns pra ti, segura o meu troféu da copa aqui pra eu te aplaudir Mano, deixa eu te explicar uma parada, só levou a copa pois sua geração é privilegiada Pra se super este mano, boa sorte camarada, você é tipo triatleta, corre, pedala e nada Calma aí ô meu parceiro, agora tu que tá com inveja, se botar no mana mano, ele bapete aleja Eu sigo almejando o topo e enquanto isso não vem, vamos ver nesse duelo quem ganhou e mandou bem Aí Ney, sem palavras, mas acho que não deu pra ti nessa aqui Vai com calma novato, não se precipita que aqui é nem monstro pai Vamos ver então, jurados são os comentários Salve, tamo junto Tchau 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 Tchau